Oi, Eloares! Oi, amigos de casa! Pensaram que fosse uma geisha, né? Gente, tô me sentindo. Sempre quis ser a mulher do Jasper, eu tô me sentindo em casa. Gente, tá ventando aqui, mas é o seguinte. Olha que lindo o pessoal do Bom Dório, 14º Festival Japonês, com muita música, muita diversão, cultura japonesa. Acontece hoje, amanhã em Goiânia e a organização do evento espera mais de 8 mil pessoas. E vai ser aqui que vai acontecer as danças tipicamente japonesas. E vai ser um espetáculo, tá tudo muito lindo, tudo muito bem organizado. E olha só, aqui ao redor vai acontecer as danças típicas. Ali tem uma praça de alimentação belíssima, tudo pronto, aguardando o pessoal de casa. É, e vai ser nesse salão aqui que acontecerão as apresentações de dança. Cada dança tem uma história, cada dança tem uma representação. Eu achei que eu tava lá na frente do Giban, mas não é o Giban, não. É o nosso amigo Ricardo Noguti. Não, pensei que fosse o Giban, pensei que fosse o Jiraya, mas não era, não. Oi, e aí, Jaqueline, tudo bem? Tudo bem. Olá, galera, amigos da Record. Grande abraço, o Loares, tudo de bom. E o Zé Golinho não veio? Não, o Golinho ele entra lá, não pode trazer pra cá, não, porque senão vai beber aquele negocinho. Ah, então tá bom. A noite eu tô esperando todos aqui, inclusive, Zé. O Loares, você tá intimado esse ano, hein? A Cristal também, tá? Conta tudo o que vai acontecer a partir de hoje, hoje de amanhã, dois dias de festas. Hoje começa o início desse Bom do Ouro, um evento que foi preparado com muito carinho por todos, a colônia japonesa, todos os voluntários aqui que estão apresentando as danças, né? O tema desse ano é sustentabilidade, estamos todos com material reciclável aqui pra decoração do Bom do Ouro, né? Então, hoje, a partir das 19 horas, o primeiro dia e amanhã também todos convidados. Pois é, e não pode ficar de fora a sensação do momento, Pokémon Go, tô sabendo que vai ter competição, como é que vai funcionar isso? É, vai ter aí um pouco de stop aqui pra galera poder caçar Pokémon aqui no Bom do Ouro. Então, venha pra cá e a gente já está naquela expectativa pra Tóquio 2020 também. E o tamborzão, toca? Toca, os taikôs, que são os tambores japoneses, estão todos prontos. Já são dois grupos de taikô, de Goiânia, que é o que é mantido pela Associação Nipo Brasileira de Goiânia, e o grupo de Brasília, que já está a caminho também. Orando? Quase. Vou passar vergonha aqui agora, porque eu não sei mexer com isso aqui, não. Olha a situação que... Olha a situação que a pessoa pega no rachi. Tá quase lá, tá quase lá. É só... Já que... Inclusive, eu trouxe até o presidente pra te ensinar aqui, viu? Tô passando vergonha. Que nada, mano. Pega com a mão mesmo. Com a mão mesmo. Com a mão mesmo, não é nem com a mão mesmo. E ó, esse aqui, ó, esse trem laranjadinho é peixe cru. Esse laranjadinho aqui, ó. Ó, tchau, Lores. Vou ficar por aqui, viu? Beijo. Tchau.